oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa super rápida que é tudo de bom eu vou usar aqui 3 batatas quando batatas são grandes tá vou amassar bem aqui as batatas e agora eu vou colocar aqui nas batatas linguiça calabresa tá já tá assadinha bem fritinha vou misturar bem eu vou acrescentar só uma pitadinha de sal porque eu já cozinhei as batatas com sal tá gente vou colocar aqui cenoura ralada dá umas 4 colheres de cenoura ralada vou usar também meia xícara de farinha de aveia se quiser e vocês pode substituir a farinha de aveia por farinha de arroz tá eu vou misturar bem também vou acrescentar aqui é opcional tá uma colher de cheiro verde tá congelado que eu sempre uso congelado e vou misturar bem misturei bem tá gente ó fica assim nesse ponto tá agora eu vou pegar aqui um pouco vou fazer isso tá vou fazer assim ó eu vou terminar de fazer todos e já volto com todos prontinhos eu fiz todos eu untei e polvilhei a forma por e por último eu tô pincelando aqui um pouquinho de azeite por cima vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos e já ficaram prontinhos olha só gente que delícia apenas 20 minutinhos no forno hum gente fica delicioso saboroso tudo de bom mesmo com arroz branco é tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.